Oi, olá, olá! Conjuntos, blusinhas, saias, preço ótimo pra revenda. Olha o conjunto, que lindo! Tem a calça com fenda, vestindo até tamanho grande e tem também sem a fenda, conforme o gosto, tá? É aqui na Vaz Evedo, Shopping Canindé, pertinho da Praça de Alimentação, perto do Burger King, loja de esquina aqui do corredor, Instagram, telefone, tá tudo aqui, o endereço. Tem no Albrás também, tá? Quem estiver perto lá do Shopping da Juta, pode ir lá na loja do Albrás. Vaz Evedo! Olha essa blusa, gente, que linda! Tamanho único, né? Vestindo até 44, 46. Quanto tá essa? 20. 20 reais, não falei que o preço era ótimo? Aves Colaicra, super legal, eu tenho blusinhas aqui da Vaz Evedo, coloco na máquina, lavo já há anos, acho que tem uns 4 anos que eu tenho as blusinhas, estão perfeitas. E o conjunto, quanto? 37. 47, maravilhoso, hein? Mas esse preço é? Atacado. Quantas peças aqui na loja? 4x3 peças. 3, pra envios? 4x10 reais. Vende varejo com pequeno acréscimo? No varejo, quanto fica esse conjunto? Me interessei. 47 mesmo a gente vende ele. Ah, então não tem acréscimo. Se vier na loja, pode... É, só no cartão tem acréscimo. Ah, tá. Se vier na loja, pode comprar uma peça só por esse valor. E esse daqui tá quanto, o conjunto? 42. Vende separado também, tá, gente? Essa blusa usa 20, a peça dá 22. É, então o conjunto fica 42. Mas olha, que lindo, gente, que lindo. Tem fotos no Instagram. Olha a saia. A saia veste até qual tamanho? 44. 30 reais. 30 reais. Uma saia longa por 30 reais. 44. A blusinha? 22. 22. Olha esse modelinho que nunca mais saiu da moda. 15 reais, a blusa passada. 15 reais. E a calça 22, que você pode formar conjuntos. Olha essa blusa branca, tipo uma vest-leg. Essa é quanto? 25. A calça não, né? A calça é só pra compor. Aí várias blusinhas com tamanhos diferentes. Vou dar um zoom aqui. Aquela primeira tem elástico, né, na cintura? Vem. Quanto tá? 20. 20. A segunda? Também 20. 20. Aí tem aquela blusa que é 20, transpassada 20. Tem a nossa cachorrel, que é 15 reais. Aí tem estampado a 17. Tem a ciganinha, que é 15. Ababado, que é 17. E aquele próprio tizinho, 15. 15. E vou passar aqui pra vocês terem uma noção de cores. Cores vivas. Tá vendo? Então, variação de cores aqui também. E na arara? O que a gente tem na arara? Tem diversos modelinhos. Vou avançar um pouco de tizinho, se já tá usando a linda. Deixa eu tirar o zoom. Vai puxando assim pra mim, dá uma olhadinha. Tem ababado, tem assim. Essa é bem basiquinha, né? Essa é quanto? 15. 15. Ó, branquinha. Olha que linda a branca. Essa é só uma manguinha, a outra tem a diferença do babadinho. Certo. Essa é só uma. Essa é quanto? 17 também. 17. Mostra essa aqui, fofinha. Essa aqui é a cachorrel, tá? Olha, a cachorrel de oncinha. Quanto é essa? 17. Amarelinha. Puxa a amarelinha aí pra gente ver. Cachorrel também. Também. Ó, a cachorrelzinha amarela. Tem muitas cores aqui, olha. Azul marinho, que todo mundo gosta também. Tem muitas cores também, o vest-leg. Vest-leg. Tampo bumbum. Essa? Quanto tá essa? 15. 15. E essa lareja, qual que é? Essa é a nossa multi... Ah, olha só, deixa eu ver. Nossa. Quanto tá essa? 20, ó. Tem um bolsinho. Deixa eu ver? Olha que diferente. Bolso. 20 reais, linda essa blusa. Maravilhosa, gente. E ainda aqui, essas daqui... Tá acabando, né? Essa aqui eu lembro dela, da coleção passada. Olha essa, que linda. Quanto é essa? 20. 20. Ok. Pode atender a pessoa lá, não tem? Que eu vou mostrando aqui. Chegou o cliente, mas eu vou mostrando. É mais cores, né? Porque os modelos eu já mostrei tudo. E os preços também já falei. Então, gente, né? Mas você vê, olha, aqui é o Burger King. Quando vocês virem essas cadeirinhas amarelas, ali a escada rolante descida, aí você chegou. na fase de vergonha. Nossa, amei esse conjunto, hein? Amei. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.